Música Muito obrigada Papai, depois a luta ali Papai, ali, depois a luta ali A grande vez, e se decorar a mão saia do caminho Dá pra escrever o papel, a senha e toda qualquer coisa Por hoje é só, vou deixar passar a tempestade Talvez amanhã, a altura e toda a verdade Mara de Deus, e se decorar o seu pé Papai, depois a luta ali Papai, ali, depois a luta ali Papai, aí, depois a luta ali Papai, ali, depois a luta ali Papai, aí, depois a luta ali